O Vasco já está ali. Prontíssimo. Já cá estou, prontíssimo. Olá, Rute. Tudo bem. Então, como é que estão as tuas redes sociais? Estou mais ativas. Já digo sim, já digo sim. E aí eu vou perguntar. Tu foste um impulsionador, sabes disso, da última vez. Está, está. O Vasco disse, não, tens de fazer, dê-me lá umas dicas e realmente faz todo sentido. Muito bem. Muito bem. E tu hoje, o que é que nos trazes? Eu fiquei um bocadinho assustada. Temos ali um bichito novo, não é? Então, hoje, apesar do tema ser eventos Facebook, este gadget aqui está relacionado também com eventos. Esta é uma nova câmera 360 que permite fazer fotos, vídeos e estamos a fazer um direto sem fios. Portanto, aquela câmera permite fazer direto em Full HD sem fios. E por isso já estamos a transmitir, está a dar aqui no tablet, em todas as direções. Ah, lá está a tablet, lá estavas tu já. Podes ver até. E está a dar também aqui no smartphone e já temos muita gente que nos está a ver. Aliás, eu lembro-me que aqui há algum tempo fizemos... Fizemos cinco fios, este comigo. Um vídeo. Foi um vídeo? Ah, ok, olha, calha bem, perfeito. Fizemos um vídeo. Porque fizemos um direto com uma câmera com fios, estava aqui na mesa, lembras-me? Estava, lembro. A câmera preta e liguei com o cabo, era o que era possível na altura. Na altura. Não vi a já há tanto tempo, não é? Hoje não foi, foi há... Há meses. Há poucos meses. Há meses. E a qualidade, lembro-te de dizeres que a qualidade não era assim tão boa como vídeo. E esta já é bem superior. Essa é. Sim, portanto, como vês, as coisas estão sempre a mudar, não é? Até é assustador, eu acabo sempre por dizer isto, é assustador. Por isso, é uma excelente ferramenta, o Facebook também tem esta possibilidade há relativamente pouco tempo, foi quando nós experimentamos, realmente, e por isso é uma ferramenta incrível para quem quer difundir, e portanto estamos a difundir esta pública em 360, e se podem entrar assim também nos comentários. Então, sobre o tema dos eventos Facebook, este é um tema muito interessante, porquê? Porque é uma ferramenta que está ao dispor de organizações, ou de pessoas, ou de causas, daquilo que for, que nos permite divulgar mais uma atividade que está a decorrer, e que podemos igualmente transmiti-la em direto, não só em 360, como um direto normal, e é possível transmitir diretos para eventos, ou seja, eu podia transmitir este 360 para um evento específico, só estas pessoas aqui a ser notificadas, ou um direto com smartphone para este evento. Então, o evento tem tido algumas novidades. Uma delas é que eu agora posso criar um tour de eventos, que já vou explicar como é que se faz, mas é importante é que o primeiro passo seja dado e criado um evento como página. Portanto, é possível criar eventos como perfil, ou é possível criar como página? E aquilo que nos interessa é criar como página para ter mais funcionalidades. Ao básico de sua palavra, estou aqui a tentar mostrar lá para casa. Está fantástico. Como é que nós estamos? E a câmera está na grua, está no ponto ideal. Está muito, muito bom. Portanto, vemos em todas as direções, mesmo as meninas que estão ali atrás, estão a aparecer, ou mesmo a Mariana que está lá a passear a parte de trás, também está a aparecer. Parece toda a gente. Equipa toda. Equipa, parece equipa toda. E por isso, esta compreensão dos eventos é fantástica, porque nós sabemos que quando se criam eventos, toda a gente adere e ninguém vai. Mas, ninguém vai, ou seja, algumas pessoas vão, mas a maioria não vão, mas isso é bom porque ajuda a criar algum buzz. Agora, o que é importante é criar como página para ter mais funcionalidades, nomeadamente estatísticas, possibilidade de poder promover e a possibilidade de poder colocar um link para as pessoas poderem inscrever-te, seja gratuito ou paga, é importante que haja um link com o formulário, para que apenas a pessoa dizer que vai não significa que vai. Manifesta um interesse. Muitas vezes eu digo que vou ou com interesse para me lembrar, para depois eu ver se aquela semana pode ser acabado. Eu também faço isso realmente. Para me ajudar a gerir. Exato. Portanto, tem que haver um formulário de inscrição e isso com a página é possível. E, portanto, este é o aspecto que nós podemos ver na página, sendo a página do lado esquerdo, nos separadores, temos o separador eventos e nesse separador eventos podemos ver todos os eventos que a página criou. E, portanto, desta forma é possível ter todos os eventos centralizados. Depois, também houve uma mudança na imagem, portanto, como podemos ver neste exemplo, a imagem é mais pequena, portanto, são 500 vezes 256 pixels, embora seja recomendado o dobro disto, portanto, multiplicar por dois para ser compatível em todos os dispositivos, mas esta é a resolução mínima. E, como podemos ver nesta imagem, em cima nós conseguimos ver aqui dados estatísticos e uma outra novidade que é a possibilidade de poder colocar aqui alguma informação, uma moldura, portanto, uma informação gráfica idêntica ao que vemos no Instagram, as molduras, ou no Messenger, nas histórias do Facebook ou do Messenger, também temos molduras. Agora é possível que nós criamos a própria moldura, portanto, graficamente, como semitransparente, para quando alguém aderir a um evento, poder usar aquela moldura. Pode ser um evento, imaginem que o Porto Canal faz um evento, ou a festa, noite branca, ou qualquer outro evento, então eu posso usar aquela moldura para tirar fotografias e ajudo a divulgar também aquele evento. Também já é possível em páginas, criar molduras para páginas, que vemos muito, por exemplo, associada com o Presse de Pobol ou Causas, também posso criar uma moldura, por exemplo, para o Olá Maria ou Porto Canal e as pessoas utilizarem quem é fã, recebe essa sugestão. Portanto, esta é uma novidade interessante. Um outro, e aqui está o exemplo da utilização da moldura, que foi submetida, pode demorar um a três dias, tenho aqui um exemplo de uma moldura que criamos, como exemplo, que foi muito simples. Um aspecto muito importante e que muitas vezes é menosprezado é o preenchimento. Vamos ver aqui a página do evento. O preenchimento, portanto, temos aqui o link de inscrição e depois podemos ver a descrição. Eu recomendo que criem a descrição com informação completa, por vezes colocas apenas uma linha completa, o que é que se trata, toda a informação, incluindo links para o site ou para as redes sociais. Isto porquê? Primeiro, a pessoa consegue ver toda a informação sem ter que ir ao site. Depois, uma outra grande vantagem é que existem imensos sites que são indexadores dos conteúdos de eventos. Então, às vezes pesquisamos no Google, aparecem eventos no Facebook, o que é bom para ajudar a posicionar no Google, portanto, também há mais uma razão. Aparecem páginas do Facebook, não aparecem perfis, mas também aparecem outros sites que indexaram o conteúdo dos eventos e criaram diretórios e, por isso, ajuda-me também a aumentar a exposição e obter links para o meu website. Por isso, essa também é uma grande vantagem. E aqui temos, então, a novidade. Quando entramos em eventos, aparece uma opção nova, em cima temos a opção de criar evento e depois temos criar digressão ou criação ou o tour, para inglês. Isto permite criar um conjunto de eventos. Como vemos aqui neste caso, tenho vários eventos e em cima tenho uma capa. Então, em cima, é a tal digressão ou tour. E eu, ao criar aquele evento, eu pedi-me que eventos eu quero associar. Então, é tipo uma pasta de eventos. Então, ao criar esse tour, ele pergunta-me que eventos eu quero associar, pergunta-me a cor de fundo, tenho várias cores, e pergunta-me qual é a imagem ou vídeo que eu quero adicionar de capa daquele evento. Depois, eu associo os vários eventos, há um link para essa tour e há também um mapa que vai mostrar os vários eventos que vão realizar. Imaginem, vão realizar workshops marketing digital em várias cidades do país. Então, cria o tour, a digressão, e mostra para aquela iniciativa onde é que se vai realizar e tem um link, uma landing page, uma página com informações sobre toda essa informação. Portanto, não é só para artistas ou músicos, mas sim também para outras atividades que haja. Uma iniciativa que se refeta. Empresas, exato. Uma iniciativa que seja enquadrada numa... Bastante completa. Sim. Portanto, os eventos têm vindo a melhorar bastante. Bastante. E tem aqui também uma outra possibilidade, que é poder gerar um QR Code para ajudar a disseminar o evento em e-mails offline ou no mobile. As pessoas poderem aderir o evento através deste código de barras. Está à frente. Aliás, através do sucessor do código de barras, que é o QR Code. Também é possível fazer anúncios para eventos. Eu posso promover o evento para ter mais adesão. E por isso, tanto os eventos como também os grupos, são duas ferramentas que o Facebook tem para além da página e do perfil, que são muito interessantes de utilizar e, portanto, permitem aumentar a exposição. Pelo que me disseste, costumas aderir aos eventos também, não é? Sim, costumo. Não quer dizer que vá, mas vejo. Vejo se tenho interesse. Às vezes digo vou, outras vezes vejo que tenho interesse em ir. Mas às vezes, é como tu dizes, eu sinto falta de informação em alguns. Exatamente. Ou, por vezes, a capa que tem não é muito clara. É descritiva. Exatamente. E um texto muito curto ou confuso, aí esse erro é muito frequente. Uma outra grande vantagem, que era, como estavas a dizer, aderes ao evento para ir estando a par do que depois decidir, se calhar na própria semana é que decidimos. Até porque depois há avisos mais à frente, sim. Exatamente, vai havendo avisos que o evento está a aproximar ou qual é o evento na nossa região. Então, por isso é que também é uma boa prática. Num evento, eu ir publicando conteúdos. Portanto, o evento também tem o moral, como tem uma página. Então, uma boa tática, quem está gerido a demonstrar esse evento, é poder ir publicando. Agora publico um vídeo, uma edição anterior, alimentando, para despertar a curiosidade. O interesse. Faz todo sentido. E tem uma outra vantagem também, os eventos de Facebook acabam por estar integrados com o mobile na nossa agenda. Em alguns casos, aparecem também lá os eventos de Facebook. Portanto, aliás, em termos de eventos, existe o Eventbrite, que é a grande plataforma de criação de eventos, enfim, que não está ligada no número de oficial. Tem a opção de nós podermos adicionar a nossa agenda, se quisermos, adicionalmente. Sim, podemos fazê-lo. Interessante isso. É, muito interessante, sim. Existe o Eventbrite, que é uma plataforma que não tem nenhuma ligação a uma rede social. Mas em redes sociais, o Facebook é a rede social em que os eventos realmente dão importância. O Google Plus já teve essa opção que foi dada importância, mas o Google Plus é uma rede social dominante, por isso é uma opção a utilizar e recomendo que utiliza. No Facebook. Muito obrigada, Vasco. Obrigado, eu. Voltas para a semana? Para a semana, cá estamos. Ok, muito obrigada.